Eu Tô Apaixonado Eu Tô Com Medo De Me Apegar Demais Mas Ela É Perigosa E Além Do Mais O Nome Dela É Cachaça Fica Só Fazendo Graça O Meu Peito Arregaça Acaba Com A Minha Raça O Nome Dela O Nome Dela É Cachaça Fica Só Fazendo Graça O Meu Peito Arregaça E Acaba Com A Minha Raça E O Nome Dela É O Que? Evander Henrique É A Barvalda Da Cachaça Eu Tô Apaixonado Eu Tô Apaixonado E Já Tô Com Medo De Me Entregar Tudo Que A Danada Me Persegue Ficar Em Qualquer Lugar Eu Tentei Fugir Mas A Semana Inteira Ela Vem Pra Mim No Meio Da Balada Fica Do Meu Lado Do Começo Ao Fim Eu Tô Com Medo De Me Apegar Demais Mas Ela É Perigosa E Além Do Mais O Nome Dela É Cachaça Fica Só Fazendo Graça O Meu Peito Arregaça Acaba Com A Minha Raça O Nome Dela O Nome Dela O Nome Dela É Cachaça Fica Só Fazendo Graça O Meu Peito Arregaça Acaba Com A Minha Raça O Nome Dela O Nome Dela É Cachaça Fica Só Fazendo Graça O Meu Peito Arregaça Acaba Com A Minha Raça O Nome Dela O Nome Dela É Cachaça Fica Só Fazendo Graça O Meu Peito Arregaça Acaba Com A Minha Raça O Nome Dela É Isso Aí Douglas Reis O Nome Dela Nome Dela